Oi galera, o vlog de hoje é na nossa fazenda, viemos passar o dia, trouxemos a aurora, Tim Tim ficou em casa, mas a Lola veio e vou mostrar pra vocês um pouquinho do nosso dia aqui dos nossos cachorros maravilhosos que moram aqui, do galinheiro, do coelho, de tudo, pra vocês conhecerem um pouquinho, bem gostosinho a nossa casinha, ela tá lá atrás, depois eu mostro e tamo aqui caminhando na fazenda, quase caí, tá bom? Tronco, a aurora escolheu o nome de quase todos os cachorros, esse aqui é o Tronco, em homenagem ao filme do Trolls, é o Tronco. A Branquinha Safada, que é mistura de que? Cruza de, como é que é o nome? Budogue francês com Maltey, gente, é uma cruza e daí deu essa figura muito louca, Bianca, que é Tônio, que também foi a aurora que deu o nome pra ela, que é de um filme chinês, um desenho chinês, é a coisa mais linda. E esse velhinho é o Elvis, não é o vizinho, ele é o vovozinho, ele só tá velho, ele é o nosso cachorro mais antigo. O Rafa e o Cláudio, o Rafa fazendo fazendeiro. O Rafa fazendo fazendeiro, vamos lá catar palmito, pegar palmito. O que que tem, filha? Ovinho! Tem um monte, olha que grande esse cor, o ovinho de codorna, filha? Cuidado, filha. Aqui, olha lá. Olha os codorninhos. Ai, que amorzinho. Olha os codorninhos. Oi, codorninha. Elas não sossegam. Que amorzinho. É bonito, olha o galo, que lindo. Ah, é o galo. Eu achei que era aquele outro frangão. Não, foi o frangão não. Que bonitão que ele tá. E lá é pra galinheiro, aquele grano do galo. Olha o galo lá também. Eu já ia pegar ele já, ainda tava indo atrás dele. Isso aí, se pegar galinha aí, vai acabar com galinha. É Lolo no meio do galinheiro. Olá. Qual o nome desse coelho, mamãe? Não sei, Lolo. Tem que escolher o nome. Qual o nome, Lolo? Lolo? Batiza ele, Lolo. Qual o nome, Lolo? Branquinho. Branquinho? E essa? Essa eu acho que é a fêmea, não é? É a fêmea. Oi, cuidinha. Pintadinha. Pintadinha? É o branquinho e é a pintadinha. Oi, branquinho. Tem mais galinhas aqui, olha. Tem mais galinha? Nossa, tá cheio de galinha. Não tinha visto. Eu acho que é outro tipo aqui. Pra botar os ovos. Alô, Lola. A Lola não tem medo, né? Olha os dinossauros? Aham. Olha a cabecinha parada, ó. Pai, deixa eu segurar o meu colo. Segura aqui na pata. Isso. Segura bem a patinha nela. Aqui, ó. Ai, não consigo. Segura aí, ó. Só que ela não vai arranhar se eu não segurar. Talvez. Tá fazendo carinho nela, vovô. Que amorzinho. Olha a cachorra dela. Corajosa da mamãe. Tá vendo que o papai mexe, ela fica com a cabeça paradinha? Ó. O que é isso? O que? Isso aí é a crista dela. Que golinha você pegou? É do galo. Do galo que a gente... Que a gente... Pega ali no chão. Pra poder se alimentar hoje. E aí ainda vai usar as pernas dele nos nossos instrumentos. Quais os instrumentos? Ele vai continuar vivendo no nosso maracá. O que é o maracá? Maracá. Aquele chocalho que a gente toca na cerimônia. Que a gente toca lá na sua casa também. É isso aí. Tem que honrar o bichinho, né? Manter ele vivo. De alguma maneira. Agradecer que ele vai ser nosso alimento. Né, filha? Nossa casinha. E a plantação. Opa! Tem uns buracos aqui. Aqui a plantação. Que coisa linda. Tem de tudo. Eu vou mostrar um pouquinho da plantação depois. Muito lindo. Quem tá chupando laranja do pé? Quem que tá fazendo bagunça chupando laranja do pé? Eu. O que que tem aqui? Fala o que que tem aqui de plantado. Plantado? É. De plantação tem mamão, tem gengibre, tem o gengibre tailandês. Tem amora, tem framboesa do Tibete, aquela, a framboesa peludinha. Tem blackberry, tem moranguinho silvestre, aliporó. Mandioca. Mandioca, milho, feijão. Um monte de milho. Abóbora. Abobrinha. Inhame, macaxeira. Nossa quanta coisa. Laranja, batata doce coxa. Quanta coisa. Manga. Manga. Banana. Tem palmito, cupunha. Tem tomate. Olha o look cachoeira. Cebolinha. Look cachoeira da pituca. Beterraba, pimentão, manjericão, pimenta, maçalá, pimenta, manjericão real. Um monte de coisa. É uma cidreia, hein? Aqui, olha. O resto das plantações. É. É ele que veio pegar. Olha o resto. Bota aí, olha. Antes de eu voltar. Estamos indo para a cachoeira. Tem uma cachoeira aqui dentro. Não estava quente lá? Estou entendendo. Não estava quente. Água de cachoeira não é quente. Eu não trabalho água de cachoeira assim. A não ser que esteja 150 graus aqui fora. Olha que lindo, gente. Que coisa mais delícia. Está a mesma coisa. Eu vi. Olha aí. Coisa linda, né? A menina corajosa. Olha onde é que está já. Está a aparecer. No meio das pedras. Olha lá. A Aurora não tem medo não. Isso que é gostar da natureza. Pitiquinha. Corajosa da mamãe. E o Elvizinho lá junto. A gente está fazendo a feira para ir para casa. Olha os alho poró, coisa linda. E a anelzinha com as berinjelas, olha. Olha o tamanho do berinjelo. Está bonita, hein? Está. Meus tomáticos são tudo fanfarrão. Não quer dar direito. Olha lá a pimenteira. Cheio de pimenta. E a gente já está botando as coisas tudo dentro do carro. Para levar. Tem um monte de sacola, quer ver? Olha o Lolo. Várias sacola. Vai, babu. Aqui o tomatinho. Os que a gente planta não dá, né? Mas daí vem uns que vem sozinho. Aí dá um monte de tomatinho. Safado. Olha lá. O que você está comendo, Lolo? A chiclete? Os cachorros. Entra, Felipe. Felipe vai entrar para a gente poder botar as coisas que a gente está levando. Mandioca. Um monte de... Não, isso é inhame. Inhame. Um monte de limão galego. Tem o quê? Mais limão. A mandioca maravilhosa. Mais limão verde. O que tem dentro dessa sacola aí, Felipe? Mais limão. Meu Deus. Muito limão. É muito limão. Cadê o mais limão? Vamos desmaralhar os alho poró, que lindo. Bonitão. Tomatinho. Ah, o tomatinho. Que amorzinho. Eu só não gosto daquele negócio que está na sacola lá. Como é que é o nome daquele troço esquisito? Noni. O Noni. Ah. E Noni, que é esquisito. Para que que é o Noni, Neuzinha? Faz o que com o Noni, Neuzinha? Ai, que quiabo lindo. Eu amo quiabo. Amo quiabo. Amor. Oi. O remedinho para lá. Já dei. De enjô. Não estou de bobeira, porque a gente vai voltar agora de carro e chacoalhar. E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo da Fazenda. Tchau. 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 Tchau.